A greve dos rodoviários prevista para amanhã não foi confirmada pela categoria. Ainda assim, a Prefeitura e os empresários estão em alerta para tentar impedir. Quem tem os detalhes é Marquise Pereira. Os rodoviários prometeram entrar em greve nessa quarta-feira. Eles aprovaram a greve no último dia 7 em Assembleia Geral. Fazem reivindicações trabalhistas, como a assinatura do dissídio coletivo 2016-2017 e a compensação de horas extras e feriados a todos os funcionários. Só que tanto os empresários quanto a Prefeitura foram à Justiça para tentar impedir a greve e a Justiça decidiu hoje que se os rodoviários entrarem em greve, vão pagar multa diária. A multa com base na ação da Prefeitura varia de 200 mil a 2 milhões de reais e a multa com base na ação dos rodoviários, 50 mil por dia. Os rodoviários não confirmaram se a greve está mantida para esta quarta-feira. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. E algumas pessoas saíram da capital para aproveitar o feriado. Pela barreira passaram hoje mais de 3 mil veículos, segundo a Polícia Militar. Na rodoviária, feriado tranquilo. O pouco movimento era de passageiros voltando para casa. Vem quando para casa? Eu vim no sábado. E deu para aproveitar pelo menos o feriado aqui em Manaus, não? Pois é, tem que estar amanhã lá, a correria começa de novo. Quem saiu da cidade preferiu municípios mais próximos, como Manacapuru e Itacoatiara. Isso explica porque não tinha fila no porto da Seasa. Poucas pessoas atravessaram para o Careiro da Várzea nesse feriado. Já nas rodovias, o movimento foi um pouco maior. Aqui na barreira que liga as estradas da BR-174 e a M-010, cerca de 5 mil veículos retornaram para Manaus. Mas o movimento por aqui ainda foi um pouco intenso. Segundo a Polícia Militar, mais de 3 mil carros ainda saíram da cidade. A gente vai atrás de um balneário aí. Você está com a família nesse feriado, é tudo de bom. Apesar da pequena movimentação, a fiscalização foi reforçada em todas as saídas da capital. O uso do cinto de segurança, a documentação do veículo e do motorista, além do uso do farol, eram as prioridades dos agentes. Os motoristas tiveram que dobrar a atenção porque as multas estão mais caras. Olha, muita gente também aproveitou o feriado para antecipar as compras de fim de ano. No centro de Manaus, os lojistas se surpreenderam com o movimento. O centro da cidade ficou lotado neste feriado. Muitos já se programaram para as compras de fim de ano. E a dica é ir atrás das promoções. Esse ano eu estou querendo fazer, não bonito, mas um pouquinho melhor, né? Porque as coisas estão muito caras, filho, estão muito caras. Mas, nesse tempo de crise, dá para a gente levar um pouquinho de cada, né? E esse casal está à espera de um bebê e economizou para o nascimento da criança. Mesmo assim, eles conseguiram comprar roupa nova, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. Aproveitou agora, passou aqui pela frente, viu que tem umas promoções legais, né? Aí eu aproveitei para dar uma olhada aqui também. Neste 15 de novembro, os lojistas esperavam o movimento fraco, mas se surpreenderam. No início do mês não estava bom, mas agora parece que já entraram já no ritmo do Natal. O movimento já começou a ficar bom. A gente achava que não ia abrir todas as lojas, principalmente aqui da Marechal, mas todas abriram. Então, a nossa expectativa é que melhore cada vez mais. Já na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, os comerciantes não ficaram satisfeitos com as vendas neste feriado. Eu estou esperando ver se melhora mais a barraca, que até agora não fizeram nada. A expectativa para esse fim de ano, qual é? Que melhore, né? Que está muito devagar. Está meio devagar ainda, mas a expectativa é de melhorar. Talvez chegue o final de ano, a tendência é melhorar. E para quem preferiu passar o dia na cidade, a Ponta Negra foi o local escolhido por muita gente. Aproveitar esse feriadão, né, cara? A Praia Ponta Negra, aproveitar muito com a nossa família, né, cara? É sempre bom, né? A gente está aqui para se divertir um pouco. Eu e minha amiga, a gente aproveitou o dia aqui mais próximo. Não tão próximo, mas acessível, né? E olha, com o calorão que fez hoje, os balneários aqui da capital ficaram lotados. Um calorão desse, mas feriado prolongado, resultado, aquele mergulho. Ao pé da letra, um dia de folga significa muita coisa para quem quis sair da rotina. Curtição, curtição. Quando é prolongado? Curtição ou dobro? De descanso, de relaxar. Prazer, devo aproveitar bastante. São muitas as opções de lazer, desde caiaque, supe, jet ski. Nos flutuantes, o carro-chefe foi música ao vivo. Segundo este empresário, em dias como esse, o movimento chega a 500%. Sempre nos fins de semana, que emendam com os feriados, a gente tenta trazer um show, uma atração nacional ou várias atrações locais bem legais, que misturem os grandes estilos, sertanejo, samba e pagode, forró, para trazer todo o pessoal. A movimentação dos balneários foi grande durante todo o dia. A temperatura acima dos 35 graus contribuiu para isso. Sempre quando aparecem esses feriados, a gente procura vir para a praia, pegar uma praiazinha com a família, se divertir um pouco. Poliana e os irmãos Isaías e Aninha aproveitaram o tempo que não sobra durante a semana por causa da correria com os estudos. É uma diversão com a família, aproveitando o feriado, e é uma família todo mundo reunido. Muito massa hoje. Passei de caiaque, quase caí ali, quase morri, mas estamos aí, né? Dá para aproveitar esse calorão. Devo aproveitar, graças a Deus. Só que a Márcia fez diferente, preferiu marcar o encontro na praia com as amigas mesmo. Está dando para curtir a família, né? O feriadão, a folga. E eu vim com a minha comadre, meus filhos, meu esposo. A gente vai se divertir um pouco. E a prioridade aqui foi caprichar no bronzeado. Vai sair então hoje daqui bronzeada? Estamos querendo, né? É, quem não conseguiu sair da rotina hoje, deixou a oportunidade para o fim de semana. Você vai saber agora como funciona a lei trabalhista em caso de falecimento de parentes mais próximos, como pais e irmãos, por exemplo. Nesse caso, o trabalhador tem direito a alguns dias de folga. E há regras nessas situações. Veja na reportagem. O luto pela CLT é o período que o trabalhador tem direito de folgar quando alguém da família morre. Com a Mari foi assim. O irmão dela foi assassinado. Na época, o chefe dela deu 15 dias de repouso. Mas a avisagista preferiu voltar às atividades antes do prazo. Ele me ajudou tanto no translado do corpo para Belém, como também as folgas, né? Para me pensar bem, ele me deu uns 15 dias de luto. Aí eu que já disse para ele que não precisava tudo isso. Olha, mas esse tempo que a Mari recebeu foi bem maior do que ela tinha direito. Aí foi uma questão de bom senso do chefe dela. Pois é, e você sabe quais são os seus direitos nesses casos? Muita gente ainda tem dúvida. Em algumas empresas, o tempo de luto é acertado entre patrões e empregados. Mas a CLT prevê uma regra para essas situações. Ela funciona assim. Em caso de falecimento de pai, mãe, padrasto, madrasta, sogro ou sogra, filho, filha ou cônjuges, como esposo e esposa, o trabalhador tem direito a cinco dias de repouso. Já se os falecidos forem os avós, irmãos, netos e até bisnetos, o tempo cai para dois dias. Mas este advogado alerta como funciona esse tempo de repouso e a documentação necessária para provar o óbito. Os dias são corridos. Muita gente pensa que são dias úteis. Não são. Primeiramente, quando falece um parente, você tem que pedir o atestado de óbito para comprovar para o empregador que você tem o direito à percepção daqueles dias, aquelas faltas. Porque essas faltas serão abonadas. Ah, e tem um detalhe. Primo não está na lista. Portanto, não tem direito a repouso. Por isso, a falta no trabalho por esse motivo pode ser descontada pela empresa. Mas muita gente nem sabe desses direitos. Você sabia dessas regras? Ainda não. Fiquei sabendo agora. Para quem não sabia das regras, o tempo de repouso em caso de falecimento dos sogros foi até encarado com bom humor. São cinco dias, no caso, para enterrar uma sogra, porque só para enterrar a língua dela demora uns três dias. E também com uma certa dose de crítica. Para mim, parente é pai, mãe, irmão. Sogra e sogro é que nem prima e prima. Isso, para mim, na minha opinião. Eu acho isso muito errado. Para algumas pessoas, os cinco dias de repouso em caso de falecimento dos pais é pouco. É pouco. Para a pessoa se recuperar, que perdeu uma pessoa amada. E esta psicóloga concorda, mas também diz que não há como prever um tempo. É que a recuperação depende de cada pessoa. Então, o importante é que cada um consiga elaborar essa sua perda. Porque a gente precisa pensar no que aconteceu, pensar no que ocorreu, da nossa forma, para que a gente possa, inclusive, deixar isso no passado. Porque se a gente não consegue elaborar, isso vem em repetições para a gente durante toda a nossa vida. O Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Olha, basta entrar na página do Amazonas em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo, e acessar. A gente fica por aqui. Um ótimo fim de feriado para você. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri